Sagitário, bem vindo ao seu horóscopo diário, você vai se sentir aventureiro hoje, a sorte o ajudará graças aos riscos bem calculados, não abuse da sua sorte, não desperdice suas reservas de energia, humor, você será informado de algo que vai torná-lo mais confiante de suas convicções nesta quarta-feira, agora você só precisa ir em frente, amor, você vai ser tentado a confiar completamente em alguém e a contar um segredo que se tornou pesado para carregar, mas você precisa pensar antes de fazer qualquer confissão, dinheiro, ser impulsivo pode lhe causar problemas financeiros, controle suas despesas e suas compras, trabalho, você conseguirá colocar um fim a uma dor de cabeça ou terminar uma relação profissional muito pesada, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.